Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br No dia de hoje, dia 23 de junho de 2022, eu vim aqui como sempre trazer as melhores ofertas de passagens pra vocês. Hoje nós temos aí umas passagens baratas da Azul, vou te mostrar como funciona os pulos do gato e muito mais pra pegar uma passagem bem barata da Azul hoje. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal, descontopassagensaereas.com.br Ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar, claro, tudo em tempo real e em primeira mão como sempre, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias pra ficar ligado nessas promoções é acessar o meu site, que é o mais importante de tudo. Hoje é mais pelo descontopassagensaereas. Hoje a primeira coisa que você deve fazer é acessar o site, tá? descontopassagensaereas.com.br, site oficial do canal onde eu coloco essas bagatelas. Hoje a gente vai falar da Azul, a Azul fazendo um excelente trabalho, é a companhia que tá vendendo as passagens mais baratas de hoje, tá? No caso aí, dessa quinta-feira, tá? Comprar passagem na quinta-feira é uma boa jogada, só perde para o final de semana, tá? Geralmente no final de semana é um pouquinho mais barato, mas hoje também é um dia legal. As passagens estão caras, pessoal, já vou adiantar que não tá fácil pegar passagens aéreas, tá? Tá bem difícil, na verdade, mas a gente tem várias promoções rolando. Eu acho que você pode sim dar uma sorte hoje e pegar uma promoção legal. Você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube, que já vai cair exatamente aqui. Hoje nós temos passagens azul saindo de Pelotas, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Recife, São Paulo, Salvador e Imperatriz. Olha, essa aqui é difícil ter, ó, Imperatriz, Floripa, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Cuiabá, Curitiba, Foz e Curitiba novamente. Com preços entre R$249,00 e vai até R$600,00, R$700,00, tá? A passagem aérea da Azul geralmente é mais barata mesmo, tá? Geralmente a Azul foca muito em destinos, em trechos um pouco mais curtos, tá? Claro, você tem que olhar em todas as companhias, não só na Azul, né, pessoal? Você já aproveita que tá aqui e olha em todas. De qualquer forma, eu vou deixar alguns links pra vocês, pra você clicar aí no clique aqui e você vai cair na minha ferramenta exclusiva de busca de passagens aéreas, onde você pode ver todas as passagens que estão sendo vendidas hoje, não só da Azul, tá? Como Gol e Latam também. Azul com grande dominância hoje, os mais baratos estão sendo da Azul, tá? E você pode ver aqui os destinos, os trechos e o lance aqui é pegar em datas pré-estabelecidas, tá? Por exemplo, olha só, Floripa pra Curitiba, se você viajar no dia 17 de agosto e voltar no dia 21, tudo ok e de volta, tá? Você paga só 313 reais. Então é assim que funciona, tente viajar em datas pré-estabelecidas, tente se programar nessas datas que você vai pagar sempre mais em conta. Outra dica muito importante, sempre baixe o aplicativo da Azul no seu smartphone. Eu só compro no aplicativo, não compro no computador. Claro, você vai ter que comparar, tá? E claro, o site oficial da Azul também. Vou aí, azul.com.br. Você tem que olhar, não pode ter preguiça. Olhe manualmente, tá? Hoje é uma quinta, olha hoje. Se não conseguir, aguarda até o final de semana e bate o martelo no final de semana, tá bom? Se você não achar nada hoje, ok? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado dessas dicas rápidas. Forte abraço pra você. Você vai conseguir, fica tranquilo. Até mais!